Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo! Meus amigos, a Receita Federal dos Estados Unidos, chamada de Internal Revenue Service, ou IRS, quer aprender mais sobre transações P2P de criptomoedas. E por que será, hein? Para quem não sabe, essa modalidade de negociações P2P é feita entre pessoas e não costuma enviar valores por corretoras centralizadas. Desde que o Bitcoin foi criado por Satoshi Nakamoto, ele foi imaginado como um dinheiro digital que funciona ponto a ponto o P2P, ou seja, de pessoa para pessoa. Essa tecnologia descentralizada se tornou uma solução mais eficiente e elimina intermediários como bancos, por exemplo, na hora de se transferir recursos. Além disso, com o Bitcoin é possível enviar valores de qualquer lugar do mundo em instantes, tornando até transações transfronteriças inovadoras. Durante a história, contudo, acabaram surgindo as corretoras de criptomoedas, plataformas centralizadas que fazem a intermediação de negociações. Essas corretoras acabaram sendo as primeiras a receber a atenção da Receita Federal pelo mundo, já sendo unânime que devem prestar informações ao fisco rigorosamente. O próximo passo da fiscalização no setor agora deverá ser as relações sem intermediários. Mas aí vocês podem perguntar de onde que saiu isso. E bom, o IRS divulgou na última segunda-feira que está com uma posição em aberto para o Conselho Consultivo, que irá atuar em 2023 no cargo. E dessa forma, a Receita dos Estados Unidos procura para 2023 alguns candidatos com ampla experiência em tributação, mas não é só isso. Segundo o edital público, seria interessante que os candidatos interessados chegassem com o conhecimento ou experiência com moeda virtual ou criptomoeda e aplicativos de pagamentos ponto a ponto. Isso mostra que o IRS quer entender melhor os sistemas de transações entre carteiras de criptomoedas, podendo indicar que planejam fiscalizar essas negociações sem intermediários, que hoje não são fiscalizadas facilmente. E bom, meus amigos, o Estado não quer só o controle de corretoras. E eles sabem que ainda que a corretora seja centralizada, vai existir sempre a opção de P2P, onde você faz o seu câmbio diretamente com outra pessoa sem necessitar de nenhum intermediário. E isso não é interessante porque a grande maioria, pelo menos aquela que realmente entendeu o significado do Bitcoin, vai se valer dessa opção para se distanciar do Estado. O Estado quer tudo o que ele puder controlar, e mais do que nunca eles querem entender, e mais do que nunca eles querem que as criptomoedas sejam para eles o que a sua moeda estatal é, a prisão dos cidadãos e a ficha de arrecadação para suas regalias. Mas ninguém manda no Bitcoin.